Tomate, hoje vamos estar falando sobre uma prática cultural que é a retirada de folhas. Então, a gente tem folhas que já vão estar ficando velhas, com algum sintoma de algumas doenças, e eles podem estar servindo de abrigo para pragas e doenças. Então, com uma tesoura, retira-se as folhas e vai até deixando as primeiras pencas da amostra. Isso vai ajudar na ventilação e até no controle de pragas e doenças. De tempos em tempos, faça a higienização da tesoura para evitar contaminações entre as plantas. Então, a diferença já de uma rua que já foi feita para uma que ainda não foi feita o processo. Tchau. 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 Tchau.